Quero agradecer a todos, portanto, que aqui estão e que prestigiaram esta solenidade. Eu quero saudar também e agradecer a presença aqui na mesa comigo do deputado federal, presidente da Câmara, Marco Maia, e dizer a ele que nós estamos encerrando com chave de ouro a nossa presidência aqui à frente do Congresso Nacional, que é, e ele é co-presidente comigo do Congresso, com esta solenidade que é, sem dúvida, um marco importante na história do Brasil. Nós, a nível constitucional, colocamos o Sistema Nacional de Cultura. Eu quero saudar e agradecer a presença da grande ministra senadora Marta Suplicy nesta solenidade. Sem dúvida alguma, ela é o ponto principal que nós temos aqui, prestigiando este ato, que seria um ato simplesmente legislativo e que ela torna, expandiu de tal maneira que nós estamos sentindo a dimensão do que nós estamos fazendo. Senadora Marta Suplicy, a quem eu quero agradecer todas as vezes e sempre serei, não direi tudo o que ela merece, porque ela tem sido tão generosa comigo e tem sido uma pessoa tão ativa, eficiente, capaz. Aqui na casa ela deu uma demonstração extraordinária e agora no Ministério bastou o seu lugar de ministro, para que ela criasse um novo ambiente, todos nós no país, antes mesmo que ela fizesse qualquer coisa, só o seu nome, o seu prestígio, a sua capacidade, o seu amor às causas culturais, deu logo uma visão de que nós teríamos uma nova fase no Ministério da Cultura. E sem nenhum demérito aos outros ministros que a antecederam, inclusive os do meu tempo, eu quero dizer que ela dá um brilho extraordinário com sua presença à frente do Ministério da Cultura. Eu quero também saudar o deputado primeiro secretário da mesa do Congresso, o deputado Eduardo Gomes, que aqui está presente, e quero ressaltar também a presença do quarto secretário da Câmara do Senado Federal, o senador Ciro Nogueira. E de modo especial, deixei por último fazer esta referência ao autor da proposta, o deputado federal Paulo Pimenta. Sem dúvida alguma, foi uma grande inspiração que ele teve ao apresentar essa emenda constitucional, que hoje passa a figurar nos anais legais do país, na estrutura que a Constituição significa, como colocando a cultura no lugar que ela merece. Senador Eduardo Braga, o líder do governo aqui do Congresso Nacional, que também compõe a mesa. Agradecer a presença dos nossos colegas, senador Randolfo Rodrigues, senador Mozarildo, senador Romero Juca, senador Eunício Oliveira, senador, eu acho que, senador Eduardo Suplicy, que honrou a casa com as suas palavras, senador Inácio Arruda, senador Armando Monteiro, e acho que... E demais. E demais senadores presentes e senadoras também. Eu quero, não posso deixar de confessar que me sinto profundamente gratificado pelo destino de presidir esta reunião, porque realmente a cultura foi a minha causa parlamentar. Todos nós que passamos pelo parlamento temos uma causa de sua predileção. A minha, sobretudo, que era fundamental, foi a causa da cultura. Pouco tempo depois que cheguei ao Senado, eu apresentei o primeiro projeto de incentivos fiscais para a cultura. Por quê? Porque eu sempre achei que um país não pode ser uma potência econômica, uma potência cultural, uma potência econômica, uma potência militar, uma potência política, como são os grandes países, se não forem uma potência cultural. Então, o Brasil não tinha esse objetivo. A cultura perdeu a visão nacional de que ela é importantíssima e se pode realmente colocá-la no mesmo nível, no mesmo patamar de ser uma estrutura, da estrutura política e econômica do país. Porque, sem dúvida alguma, um país que não tem grande expressão cultural, que não seja também de grande desenvolvimento cultural, ele não pode aspirar jamais a ser um país de grande desenvolvimento econômico. E eu, por experiência própria, como presidente da República, vi o quanto a cultura era colocada em segundo lugar. No momento em que se iniciavam os planos de economia do governo, os ministros da fazenda, da área econômica, todos, a primeira coisa que chegava na lista de cortes como desnecessária era a cultura. Os gastos relativos a cultura, relativos a outros, mas a cultura sempre estava colocada ali naquele ponto. E eu disse que, a partir daquele momento, não se cortava um vintém no que fosse necessário para a cultura. Ao contrário, nós teríamos que aumentar o que pudéssemos para que pudéssemos investir no setor cultural. E, ao mesmo tempo, criávamos o Ministério da Cultura como uma necessidade nacional, colocando como uma prioridade que ela ficasse na mesa do planejador, ficasse na mesa das preocupações do Estado como uma coisa prioritária e fundamental, que, infelizmente, no Brasil nós não tínhamos e que não tivemos e não temos até hoje. Eu, então, achei qual era a maneira objetiva que nós podíamos fazer para que a cultura pudesse ter uma alavancagem no país. Examinando a história americana e o que tinha acontecido com a cultura nos Estados Unidos, verifiquei que, desde os anos 20, a partir que a Lei Primeira é de 1924, ela concedia incentivos à cultura. E foi através desse instrumento de alavancagem que eles colocaram naquele país que ele pôde desenvolver as grandes fundações que hoje participaram a ser os grandes centros de pesquisa, os grandes centros culturais, os grandes museus e promover a proteção dos grandes artistas e das artes e das letras. Eu lembrava naquele tempo, apresentei então, eu digo, nós temos que seguir o mesmo caminho. Isso como senador, em 1972. E lançava, então, aqui no Brasil, a mesma política de incentivos à cultura, que foi realmente uma mudança de visão que tivemos, porque, a partir daquele momento, deixamos de ter aquele assistencialismo que o Ministério dava, somente como o Ministério da Educação e Cultura, como era chamado, era um mero assistencialismo aos artistas que lá, coitados, abandonados e pedintes, chegavam para proteger a sua arte. E eu lembrava que o Galbrecht dizia que o que conta não é a quantidade dos nossos bens, mas sim a qualidade de nossa vida. E é uma qualidade da nossa vida, eu citava o filósofo Bergson, que dizia que também nós tínhamos que ter o suplemento da alma, quase que aquilo que a ministra acabou de dizer, quer dizer, nós tínhamos a bolsa da alma, quer dizer, o sentimento da alma. Sem isso, realmente, nós cairemos numa visão materialista que tem. E eu cobrava que se destinasse também recursos para as artes, para a literatura, para as pesquisas históricas, para as ciências sociais, para a defesa do patrimônio cultural. E propunha, é preciso que a lei do Estado, o poder econômico, despertem antes que seja tarde e acudam à tarefa trabalhadora. Para isso, temos que recorrer, mais uma vez, ao instrumento já tantas vezes provado em sua eficiência, que eram os incentivos fiscais. Nós tínhamos incentivo fiscal para desmatamento, tínhamos incentivo fiscal para plantio. De um lado, nós ajudávamos a plantar árvores, do outro lado, para cortar árvores na Amazônia. Tínhamos incentivos para todas as coisas, mas, evidentemente, a cultura, nós não tínhamos incentivo. Vamos lançar mão, então, desse instrumento, que já no Brasil se faz para outras coisas, para ir colocar na cultura. E apresentei quatro vezes esse projeto, que foi quatro vezes recusado. No dia que eu deixava esse Senado como vice-presidente da República, para o Tancredo estava doente, eu, então, na véspera, tinha que fazer o meu discurso de despedida. E eu disse aqui, eu não gosto de dizer adeus, não faz parte do meu temperamento. E eu quero sair daqui como se eu estivesse começando e vou reapresentar o projeto da cultura. Então, como na despedida, como vice-presidente, não sabia pelo destino que no dia seguinte assumiria a presidência, e apresentei o projeto de incentivos culturais. E confesso que, se eu não fosse presidente, ele não tinha sido sancionado. E não tinha sido aprovado. Então, eu também não fiquei só aí. Várias iniciativas eu coloquei aqui também dentro do Senado, como as bolsas para cientistas e tecnólogos que estavam saindo do país naquele tempo, para que eles permanecessem no país. A criação do Fundo Nacional para a Leitura, a política nacional do livro, todas foram iniciativas minhas, que aqui foram feitas, nessa direção da causa da cultura. E na presidência da República, tive a oportunidade de sancionar outra lei que considero muito importante, a da defesa do patrimônio cultural e científico do país. Além disso, eu trabalhei sempre, acho que nessa direção. O ato de criação do Ministério da Cultura, que eu já aqui referi, que foi ocupado, entre outros, por Celso Furtado, que fez uma brilhante administração. Defendi arquivos, bibliotecas, nosso patrimônio histórico e cultural, a música clássica e erudita, as artes cênicas, a letras e o livro. Membro da Academia Brasileira de Letras, tive o privilégio de conhecer grandes nomes da literatura nacional. Foi amigo próximo de Glauber Rocha e, no exterior, posso citar dois de quem fui também amigo, o Levis Trousse, o grande Levis Trousse e o Otávio Paes, prêmio Nobel. Faço essa longa introdução para dizer a importância que se reveste, para mim, o grande passo que o Brasil dá hoje ao promulgarmos a emenda número 71, que cria o Sistema Nacional de Cultura, que institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas e cultura. Quero ressaltar que seu projeto foi relatado aqui no Senado, com grande brilhantismo, pela senadora Marta Suplicy, que agora vai comandar a regulamentação da matéria e sua implantação. Nossa ministra, como eu disse, já começou a mostrar no comando do Ministério suas grandes e notórias capacidades de administradora e sua administração aos assuntos tão sensíveis da pasta. A integração entre as políticas de cultura da União e dos Estados é um avanço, deputado Paulo Pimenta, é um avanço que permitirá a potencialização dos recursos materiais e humanos que ainda são relativamente escassos em nosso país. Os princípios do Sistema Nacional de Cultura são da maior importância. Cito, entre eles, o respeito à diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e serviços culturais, o fomento à produção, difusão, circulação de conhecimentos e bens culturais e a ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento para a cultura. E, finalmente, senhoras e senhores senadores, não há no mundo exemplo de grande potência econômica, como eu disse, que não fosse potência também cultural. A sociedade industrial, ela gera valores que são valores materiais, ela não gera valores espirituais. É dirigida no sentido do objetivo hoje que se encontra dentro da sociedade, é dirigida sempre para os bens materiais, não jamais para os bens de natureza cultural. É tarefa, portanto, nossa, tarefa do Estado inserir a cultura dentro do processo dessa sociedade industrial que nós vivemos. É necessário que ela tenha como objetivo a cultura, que ela fique na mesa do planejador, como ficam as estradas, como ficam os serviços que o Estado deve prestar à população. Para isso, o país, a sociedade, tem de incentivar a cultura. É preciso sempre, cada vez mais, trazer a cultura na mesa prioritária das decisões nacionais. E, repito, para celebrar a promulgação deste venda constitucional que cria o Sistema Nacional de Cultura, os desejos que manifestei quando sancionei a Lei Sarney foram que esta lei abra espaço para os teatros, para os programas culturais na televisão, os livros, os pincéis, os estúdios, os arquivos, os discos, as ruas, a arte e a cultura erudita e a cultura popular. Que se abram novas livrarias, que voltem os suplementos literários a ser um instrumento motivador do movimento da literatura brasileira. Que o mais humilde e o menos humilde dos brasileiros tenha orgulho de sua língua, de sua maneira de ser, de sua dança e do seu canto. Que a literatura, o folclore, tenha o apoio para manter a chama que não morre nunca. Que o brasileiro aprenda a respeitar e cultivar a cultura, sabendo que isso só depende dele mesmo. Um país não se faz sem poetas. E aí, na generalidade de poetas, estão todos os homens de espírito. Deve repetir, eles sonham. E sonhar é desvendar o futuro e a eternidade. Estou lendo expressões que disse quando... Que aqui se respire sempre a liberdade de criação. E que a arte e a cultura, a beleza e a inteligência, respeitando integralmente o que somos e o que fomos, abram as portas para os amanhãs de nossa terra. Muito obrigado. Está encerrada a semana.